Fala, gente boa! Nesse vídeo eu quero trazer para você o que você precisa saber para ter os drivers do seu notebook. O modelo eu vou mostrar aqui na tela, vai estar também no título do vídeo e na descrição, mas vai aparecer para você. Esse é um notebook que, dependendo da sua versão, todos os detalhes eu vou deixar na descrição, se ele é compatível com 32 ou 64 bits. E a partir disso você baixa para o seu computador. Lembrando que se você não souber se é 32 ou 64, existe um truque rápido. Se você tem menos de 4 GB de memória RAM, são 32 bits. Acima disso é 64 bits. Às vezes acontece do Windows instalar drives genéricos e você achar que os drives foram instalados, mas sempre vão baixar do site do fabricante. Então, para isso, eu organizei em uma plataforma, tudo organizado, tudo detalhado, explicando para você fazer o seu download tranquilamente. Aqui na descrição tem um link para você ter acesso e descobrir a melhor forma que for possível. Inclusive, se você quiser, vai ter direito a um suporte meu, não só para esse momento, mas para frente eu estarei à sua disposição. O link vai estar aqui na descrição e lembrando que se acontecer, de repente, o arquivo falhar ou qualquer outra coisa, você pode me acionar. Vai estar tudo organizado nesse link aqui. Então, os drivers para você estão aqui disponíveis.